De novo, o que você veio fazer aqui, menor? Mano, eu vim fazer um projetinho na moto do Toguro, pai, sem frente. Mano, vamos pintar ela, você que trabalha... Com envelope? É, você que trabalha com envelope, equipamento de moto, frente, projetinho, pelo... A roda também, tá tudo zoado, vamos arrumar aí, chama no direct do Toguro. Mas explica pra nós aí, seu irmão dele, pai? Ah, seu irmão dele. O que esse porra veio fazer aqui ontem, menor? Ah, é o sonho dele, né, pai, tá aí... Quando você tem, menor? Tenho 13, pai. E 13 anos, sua mãe deixa você sair assim na rua? Não, ele saiu sem... Com a moto, bodeira? Foi. Saiu sem avisar, né? Bodão, esquece. Aí ele veio aí, né, mano? Bodão, quem lembra do bodão? A bode evoluiu, né, lá? Não, não. Chega aí, pai, chega aí. Fala, é uma empresa, você conhece o cremoso lá? Conheço, pai, vamos lá, vamos lá. E é um empresário, né, pai? Você que trabalha com beleza... Tá bom. Eu vim fazer um trabalho de cirurgia plástica aqui, zoa, rapaz, zoa. Falou, você que trabalha com beleza, você que trabalha com... Desenrola. E aí, pai? Aí, Celas, você que trabalha com beleza, fazer uma cirurgia plástica no cremosinho, que ele tá muito feio, pai. Você que trabalha com limpoaspiração, aí quiser fazer um bucho de taroto, né? O que você acha do que você acompanha aqui no museu? Tá, acompanha. Ó, o bicho é desenrolado aí, vai segurar. Vamos lá. Você é seu filho, porra. Desenrola, chegou aqui, queria meter macho nas manhã aí, pô. Tinha, você viu, já cheguei gravando. É isso aí, porra, tem que meter bronco nessa linha de eu mesmo, mano. É isso mesmo. Meu moleque é novo, porra, fala isso não. Ih, moleque é novo, tem que aprender a malícia desde cedo, tá vendo? É, isso aí, porra. Tá quando chegar na hora certa. Vai pra onde agora, pai? Vai lá e faz umas gravações. Uma massa fera, é isso? Uma massa... Uma massa quem? Massa fera. Massa fera, é. Ih, minha moto parou de funcionar. Vai lá na massa fera. Não bota gasolina, pô. Isso aí só vive só de milha esse cara. E Lula lançou isso pra ver se nós conseguimos fazer um projetinho na moto. Mas que desculpa, nem Instagram tem nada. Caiu os três Instagram? Caiu os três, eu te imagino. Caiu os três, agora... E aí, pai, tá vendo? Agora ele vai ter que criar outro, pai. Caralho, pai, antigamente era só andando... Você que trabalha dentro do Instagram, quiser fazer um projetinho aí. Antigamente só era andando no cavalo, hoje é no Zuber da vida, hein, pai? No Zuber, né, pai? De Hilux, né, pai? Peraí, porra, desconjentado de tricô de ver, é? Aí, vamos já analisar um cheque ali nós dois. Seguinte, pai, resumo aqui. Rio de Janeiro, PK Delas falou que vai ter uma mansão com 16 mulheres lá pra nós encontrar todas as cariocas. Quantas mulheres? 16. Galera, vai no Instagram do PK Delas. 16 mulheres, manda já... Mano, vai bugar o sistema, pai. Já era, pô. Você vai pro Rio também? 16 é só pra mim, pô. Vai pro Rio comemorar? Comemorar, partiu. Tá, mas e aí, pai? Qual é o resumo? O que você quer da sua vida, meu irmão? É, mas colou ali de novo na coisa. Tá, sem me avisar isso mesmo, tá certinho. É, colou ali. Aí tava atrás de você. Aí, como que eu vou te avisar? Instagram, né, meu irmão? Instagram, aí você vai me responder. Vou. Vai. E o que você, ó, se short, sai, levanta essa porra aí. E o que você quer da sua vida, meu irmão? Ah, eu quero ser editar influência e dar uma vida melhor pra minha família, é isso. Só isso. Metei marcha no sorteio, no canal no YouTube. Que sorteio, mano? Fazer um shape aí, ó, na mansão Marona. Ele é o dia inteiro falando isso, pô? É, pô. Dia inteiro, 24 horas assistindo o vídeo. E falando de projetinho, demônio, do sangue do inimigo. É isso aí. A vida dele é isso aí. É 24 horas assistindo. Dorme de madrugada. Aí, pai. Acorda cedo e assiste. Mas não tem TV Globinho mais, não? Não, pai. Só Togura agora. Agora é marcha, projetinho. É isso, pai. É isso que a influência brasileira tá fazendo com os jovens. Não joga nem bola mais, né? Não, não joga. Agora é só projetinho. Só internet. Só projetinho. E é o sangue, né? Só projetinho, mano. Que não de que a sociedade brasileira tá chegando. E sua mãe vê o vídeo, pai? Vê. Ela vê os vídeos. Ela gosta, né? Ela apoia bastante agora porque é o sonho dele, né, mano? E lá em casa é só eu, ele e minha mãe. Aí minha mãe trabalha o dia inteiro. Eu tenho 18 agora. E faz o que da vida? Eu tô desempregado no momento. Tô aí correndo atrás dele aí. É. Correndo atrás dos... Projetinho, né? Dos sonhos dele, né? Do projetinho. E qual projeto você quer pra sua vida, mano? Você que trabalha com... Você que trabalha com construção de casa. Fazer um projetinho, Félix. Por que você não tem casa, não? Não, tenho, pai. Fazer outra, né? Aham, que mais? Em breve. E é isso. Fazer uma casa. Você que trabalha com carro também, ó. Que mais? E o projeto mulher, não? Pô, você que trabalha com nozinhas. É, você que trabalha com mulher. Vamos fazer um projetinho, Félix. Mas você já beijou alguém, né? Já, pai. Quem você beijou? Nas minas. Um nome. Tem que ter uma foto pra ouvir. Não dá, Lu. Por quê? Não vai ficar bravo. Essa ele já pegou mulher, já? Já. Você já viu? De língua? Já, pegou uma só. Uma só, meu filho. Ah, não peguei mais uma. Deixa eu ver o tamanho da sua língua, mano. Uma só, uma só. Tá ligeira, né? É frieza, pai. É o quê? É frieza? É frieza. Como é que acompanha mesmo, pai? Língua, ó. E aí, menor? Meu cuzão. Você é o fã, João. Tamo junto, menor. Só as horas, menor. Tá bem, menor? Eu tô ouvindo de lado Elisa, cuzão. Elisa o quê? Elisa Maria. É uma quebrada, ó. Nós estamos na norte de São Paulo. E aí, menor? Pai, ó. E na tarde, tô burro aí, ó. Tá vendo? E aí, pai? Agora corre o zoom, menor. Tá bem? E aí. Paca a mão de novo aí. Juntos, pai? Qual a brisa? Como é que você tá? Fala pra mim. Você é um fã, cuzão. E aí, menor? O que mais faz? Não sei, pai. Mas e aí, menor? O que você tá fazendo? Obrigado, Deus. Olha que se cuidar, vai. Você mata. Tá com a brisa, menor. Só acompanha nós lá. Chora não, pai. É, menor. Tô burro aí, ó. Não é mais TV Globo não, pai. Só tô burro agora. E aqui. Cusão, eu falei que eu ia chegar aqui, cusão, eu falei. Eu vim andando, viado. E caso que eu perdi o busão errado, foi parado lá do Tantua Pé. Lá do Tantua Pé Conceito. Aí uma policial foi lá e me passou esse endereço aqui, ó. A policial passou o endereço pra tu? Foi. Só que aí era o endereço errado. Aí eu vim andando. As polícias tão passando o endereço do Toguro? Aí... Aí eu fui lá e vim andando, viado. Tá vendo, ó? É os policiales, sabe o Toguro, tá? Não é mais TV Globinho. Agora, ó, é de lá, é marcha, nos projetinhos, academia. Agora é só marcha. Mas e aí, Pé, você procurou nós? Mas qual é o intuito? Mano, pode conhecer ele pra bolar um papo com você, mano. Qual o papo? Pode falar pra nós, tamo ouvindo. Ah, mano, um papo em particular, velho. É isso? É isso aí, Pé. E aí, mamãe, e aí? É isso aí. É um papo pro cara aí. Fazer um projetinho pro cara, né? Ninguém sabe a história dele, porque foi a história dele, né? Fazer um projetinho pro cara. O cara veio andando aí, maior caminhada, solzão. Caraca, Pé. O problema é maior, menor, que a gente sempre pede, mano. Eu sempre peço no meu canal pra não vir aí na porta, né? Sabe por quê? Porque os vizinhos já ficam incomodados, tá ligado? Eles já... A rua, de um tempo pra cá, ficou muito monótona. Só que aí, com a vinda da mansão, com a construção da Maromba, a rua ficou movimentada. E não é todo vizinho que apoia nós. Nós no meio da rua aqui, carro nosso pra cá, carro nosso pra lá. Tem dia que tem 50 pessoas na porta, Pé. Verdade. E a gente sempre fala pra não vir. E por que tu veio? Ah, fazer um projetinho, né? Esquece. Só o projetinho. E aí? E aí? Não é que é persistente, mano. Não adianta não, que esse aí daqui a uns anos, sem falar... Acabou de jogar um cigarro, tá fumando outro, porra. É o nervoso, viado. Não, mas cigarro vai matar nervoso. Ah, cigarro mata, o ar mata, tá tudo matando. Projetinho, tá assim. Projetinho, é isso aí. Não é mais TV Globinho. É projetinho. Vamos ver o que que vai... Vamos programar pra tua vida aí, né, menor? É. Já chegou, eu cheguei. Nem falou comigo, já tava na Mansão Maromba. Como assim? Quem liberou pra tu? Os outros aí. Gostaram de mim, pô. Pô, 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 hoje aí também. Gostou de mim? Fiz vídeo pra Mansão Grey. Joga Free Fire também. Sim. Joga, sou bom. E aí, ó, o outro lá postou só velar contra a minha, ó. Projetinho lá na Grey. Tá perdido, mano. É menor que o projetinho, é velar. Então é isso, rapaziada. Sempre falam real pra não vir na porta de casa. Às vezes... Na realidade, eu não tô nem ficando muito na rua, né? Só fiquei agora porque vai gravar um clipe. Vai utilizar velar aí pra nós fazer um clipão. A nossa mão toca. Inclusive, ela tá sem bateria. Eu acho que sem gasolina. Não sei não. Deixa eu ver o que que é que é que é que é.